E aí, galera, beleza aí, Mike? O cara tá com um delimitadozinho, né? Vamos lá, então, ué? Monta e are friends, bora lá. Sério? Você quer montar nos seus amigos? Foi, velho. Que loucura, né? Eu vacilo pra gente... Montar no praudinho, né, velho? Beleza, né? Vamos lá, então. Uh, rapaz. O jogo ganha de você, hein, Mike? Que isso, velho? Que... Ih, rapaz. Ah, tem vento, velho. Nossa, velho. Parece que é, hein? Que loucura, gente. O Mike tá todo errado ali, já. Pior. Pô, pior é eu que vou nascer do outro lado, velho. Ai, bicho. Nossa, não vai, velho. Gruda. Aí. Ai, força. Isso. Acho que tá bom, né, Mike? Olha. Não. Aí. Não. What? É, não vai dar, não, velho. Vai ter que ser... Mais uma obra. Não é o braço, é a perna, velho. Cara... Tá bom, velho. Não vou riscar, não, hein? Nossa. Ah, velho. Onde eu nasci? Ah, que loucura é essa, gente? Ai, ai, ai. Eu vou atrapalhar você, hein? Mentira. Vai. Vamos lá. Calma, velho. Você tá enfrentando dificuldades? Muitas, velho. Que isso, hein? Tô vendo? Não, maluco. Deixa o D aí. Agora, por que que tem uma cabra ali, gente? Eu não sei, né? Vocês me expliquem isso, que eu não sei. Por que que é uma cabra e tem que subir em cima do pauzinho a cabra. E por que que tem que... Não. Tá muito errado esse jogo. Assim, eu não quero ser o tal do chorão, né? Mas tá mais difícil pra mim, né, velho? Sim, com certeza, né? Porque eu venho lá do outro lado, onde o vento, né? Ah, lá do outro lado, onde o vento te levou, velho? Sério? Ih, rapaz. Ó. Calma, 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 gente. Qual é essa? Errou. Nossa. Nossa senhora. Pô, você foi o bichão, hein, rapaz? Eita. Uhul. Ah, o Mike já chega ali facinho, velho. Eu nasço lá na casa do Carvalho, gente. Ah, mas é que o problema, velho, pra eu ficar lá em cima é mais difícil, né? Porque... Vai. Não, esse vento tem que mudar de direção, gente. Que loucura, hein? Olha o gatinho na sua cabeça, velho. Ai. Pior, né, velho? Não tô conseguindo ir, ó. Desgruda, velho. Ele gruda sozinho, velho. Ó. Vai. Ah, tem que puxar o S. Vai. Vai. Aí. Vai, vai, vai. Caraca, velho. Olha a perninha toda... Toda, toda, né, velho? Vai. What the fuck, velho? É isso? Eu não sei se eu tento agora alguma coisa a mais, velho, porque... Eu acho que tá bom assim, né, velho? Tá perigoso ali, velho. Ah, velho, olha isso. O troço empurra demais. Ah, mas é que a gente nem tá gastando todo o tempo nela, então tem mais tempo, né? É. Pra você conseguir chegar ali. Porque se fosse menos aí, era muito injusto, velho. Uh, faz sentido. Faz tempo. Ih, velho, que ferrou, hein? Nossa. Não faz isso. As perninhas cruzadas. Vai, velho. S e W. S e W. Vai. A. A. Boa. D. Agora solta o WS e dá um... Uma estrela aí, velho. Ó. Boa. Solta. Ô, aí sim. Ah, pegou o jeito. Acertou. Vai. Vai, D. Aí. Boa. Ó, nós somos bichão, hein, velho. Ó. Que isso, velho. Foi. Força. Olha só, hein. Ih, vai prevalecer, hein. Nossa senhora. Aí sim, gente. Prevaleceu, hein. Tá, deixa eu soltar tudo W, S, A. Isso. Solta tudo isso. Isso, foi. Boa. Ah, começa muito fácil, gente. Aí. A. Tá na hora desse evento mudar, hein, Mike. Sério, velho. Isso, D. No. Que isso, gente. Ah, lá eu já nasci todo errado assim. Bom, de boa. WS aqui, ó. É. Na verdade, podia ser dois rounds. Né? Cada um pra um lado, né? Pra ser mais justo. Que loucura, hein. Esse é o tal do espacate, né, velho? É o espacate esse, velho. Oh. Ih, pior que aqui, olha. É o braço... É o D, velho. Tem que soltar o D. Aí, ó. Foi. Ah. Solta o D. Aí. Nossa. Que loucura, velho. Aí sim. Vai, rapaz. Oxi. Não, não, não. O D. O D. Foi. Não foi. Gruda, velho. Gruda, rapaz. Vai. Vai. Se joga, vai. D. Aí. Aí. Agora o A, velho. O A vai prevalecer agora, hein. Nossa. Mais um agora. Nossa, velho. Aí sim, ó. Aí sim. Que isso, hein, velho. Tá, vamos lá. Aqui. É. Ah. Não. Gruda. Aqui. 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 Tá bom o bonequinho, senhor. Boa. Mike, por que tem uma cabra ali? Por que a gente tem que escalar a cabra, velho? Eu não sei. Como você senta esse jogo, velho? Eu não sei, gente. D. É C. Vai. Vai, perninha. Não. Foi. Não. Vai. Boa. Nossa, senhora. Nossa. Esse aqui é o A, né? Devolou boa. Nossa, o cara é todo cruzado ali, velho. Solta o A e o D agora. Nossa. Dá, velho. Aí. A. Aí. Já dá pra terminar, mas melhor não. Aqui. Aqui. Não, velho. No. Ah, não, gente. Grande, hein. O bonecão. Vamos lá, ó. São quantos turnos, velho? Dez? Não sei, velho. Tá no oito. Tá oito ali, ó. No lado do teu nome. Tem que ir assim, né, velho? Olha aí, ó. Pô, mas agora a gente já pegou o jeito, né, velho? É. Diga-se de par... Olha! Que isso, Alan? Porra. Calma. Você é um bichão. Caraca, velho. Olha isso, velho. Muito rápido, velho. Tá indo muito rápido, ó. Eita, porra. Nossa. Vai prevalecer demais, velho. A carinha dele. Ih, tá empurrando, né? Assim que é bom, velho. Olha só, velho. Vamos lá. Ah, agora o Mike tá lascado, né, gente? Não, não. 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 Que isso? Que? Que? Foi. Boa. Isso. Nossa senhora. Nossa, não era pra ter conta. Aí, ó. Outro lá. Boa. Agora vamos... Aí. Foi. Que isso, mano? Ué? Boa. WTF? Que jeito que ele tá, velho? Isso. Tira. Tira esse. Nossa. Ainda falta muito, velho. Que isso, hein? Falta muito o quê, velho? Pra chegar no topo, velho? Aí. Boa. E esse. Nossa senhora, velho. Olha aí. Eita. Possa mão, rapaz. Não aperta aí, não. Ai, caraca. Vai, velho. Vai, vai, vai. Vai, esse. Vai. Nossa. Ah, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Que? Eu não sei quando que é o final, gente. Porra. Ah, não, 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 não. O que que eu fiz, velho? Cuidado, velho. Vai. Vamos lá, dei, ó. Na outra vez, você foi tão rapidão, velho. Pois é, velho. Aí, ó. Viu? Colou. Cuidado, velho. Não vai soltar tudo, hein? Bruda mais um antes de soltar o ar. Vai. Boa. Tem que ser assim, velho, ó. Tem que ir na calma, né, gente? Tem que ir na calma. Uou. WA. Nossa, velho. Tá muito alta essa parada. Pior que tá, velho. Pior que esse tá louco, velho. Nossa senhora, velho. Força. Eita porra. O S, velho. Soltou o S, é like, velho. Essa mãozinha aí, eu tô vendo essa mãozinha aí. Sai fora, rapaz. Que isso, gente? Nossa senhora, velho. Olha. Ah, vai ganhar, velho. Não. Calma, Alan, calma. Calma. Gruda ali, rapaz. Vai, Alan, vai. Grudou. Meu Deus. Não. Nossa senhora, velho. Olha o cabeludão, velho. What the fuck? O Black Power? Sim. Gruda. Nossa, que desespero, velho. É, realmente. Pra quem nasce daquele lado, lá é muita desvantagem, velho. É, tem que andar tudo primeiro. Olha ali, ó. D, S. Vai, bicho. Não. Calma. Ui. Gruda esse. Vai. Boa. Vai, 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 vai. Ah, bom. Aí. Aqui. Solta esse. Nossa, mãe. Que isso, velho. Deu um soco na cara do... S. Boa. D e A. Vai. Ih. Aí. S. Caraca, vai prender tudo aqui, hein. Sai. Aí. A. Vai. D. Boa. Caraca, gente. Ainda falta muito, ó. Não, a gente já conseguiu. Nossa, mãe. D. Eu acho que eu não vou conseguir agora por causa do vento, velho. S. C. Isso. A. O jeito que ele parou, velho. Foi bom demais. Tem como ir com a câmera pra lá ou não? Não. Acho que não. Não tem? Eu acho que não. Pit lie. Pô, velho. Mas vai acabar quando isso? A hora que eu... Eu acho que é agora, né? Será? Eu acho que eu não consegui mais, velho. W, A, A, W. Opa. Gente, que viagem é essa, velho? Uou. Ah, tá indo bem? Calma. Opa, calma. Vamos lá, W. Aí. Nossa, na cabeça, velho. Que loucura. Loucura mesmo, hein, velho. Vai. A, D. Ih, rapaz, W. Boa. Ua. Nossa. Aê. Nossa, mãe. Nossa, bichão mesmo, hein, velho. Ah, tem que ser, né, velho? Tem que ser tipo Homem-Aranha, né, velho? É. A, W. Nossa senhora, A, D. S, W. Meu Deus, gente, eu tô quase lá. Vai decolar ali, velho. Isso. Nossa senhora, gente. Eu não acredito, velho. Calma agora. Muita calma nessa hora, hein, Alan? Nossa. Que isso? Ele tá com a perna, velho. Vai, Alan. Três segundos. Dois. Um. Eu queria erguer mais, velho. Não deu. Eu vi, velho. Tá. W. S. A. Vai. Aí. Aí. Ah, não. Desgruda da cara. Isso. Boa. W. D. S. Vai, 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 vai. W. Aí. Caraca, velho. D. Ah. Gruda o A aí, gruda o A. Aí. Sai, D. Boa. Nossa senhora. Ah. A gente vai ter enchelepa, né, velho? Ih. Ih, rapaz. Cuidado, mas não arrebenta aí, velho. Ai, caraca, velho. E o D. W. Foi. Nossa, D. Força. Sai, D. Aí. Aí. Que isso, hein, velho. Olha que a perninha dele esquerda, velho. A. Vai. W. A. Vai. Isso. D. Vai, bicho. Nossa, falta muito ainda, velho. Vai. Gruda. Ué, não quer grudar? Ah, velho. Não, não quis grudar. Gruda aí. Boa. Gente, acho que alguém vai perder a chance. Vai. Não, velho. Não. Oito segundos, velho. Sai pra fora, velho. Vai, velho. Não. Vai. Vai. Vai, velho. Ai, que... Uou, ganhamos, gente. Que loucura. Não, gente. No último segundo. Bom, mas foi bom, né, Alan? Foi bom, né, velho? Eu ganhei a primeira, você ganhou a segunda. Olha a altura que ficou isso, velho. Ficou insano, hein, velho? Que loucura. O bom seria se a gente tivesse a câmera livre, né? Pra gente poder ver certinho, né? É mesmo. Que loucura, hein, galera? Foi loucura esse, hein? Quem gostou, deixa o like favorito. A gente vê na próxima. Valeu, Alan? Isso aí, galera. Valeu. Falou e até a próxima. Um abraço. Falou. Falou.